para uma prestação de serviço eficiente e segura para as empresas. A RB Contabilidade garante a confiabilidade, segurança e eficiência. Procure nos. RB Contabilidade, Rua João de Azevedo, trezentos e dezessete, sala cento e seis, no centro de Itajubá. Fone trinta e cinco, três meia dois dois, quarenta e cinco trinta e nove. RB Contabilidade, confiabilidade, segurança e eficiência a seu serviço. Domingão, é domingo show, nove da manhã. Chegou a hora de reinventar o seu futuro, venha fazer faculdade em dois mil e vinte e dois. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Facesme, para os cursos de administração, ciências contábeis e ciências econômicas na faculdade que é líder em empregabilidade e você pode ganhar bolsa de até quarenta por cento de desconto. As provas serão agiladas, se inscreva pelo site Facesme ponto BR, três meia dois nove cinco sete zero zero, o WhatsApp nove oito oito zero dois zero um dois cinco. Atitude faz a diferença, seja Facesme. Estão voltando com o Conexão Itajubá, pra você que está chegando agora, estamos já ligados nas nossas redes sociais, estamos ligados aqui no Facebook ponto com barra Conexão Itajubá, YouTube o ponto com barra Conexão Itajubá e também nas nossas, nos nossos WhatsApps que cê já decorou o número nove oito oito zero um zero dois quatro três nove oito 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 nove sete três três cinco. Pode interagir conosco. Hora passear o Tanishimai que onze horas e vinte e três. Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da panorama o comandante da patrulha de trânsito de Itajubá, sargento João Dario, sargento é um prazer recebê-lo, bem-vindo ao nosso programa, bom dia. Prazer é meu, bom dia Otávio, bom dia ouvinte do panorama, estamos aqui novamente pra falar sobre trânsito né Otávio, que é o maio amarelo, né? Bastante ações preventivas, primeiro a gente tem que eh talhar pra essa área de prevenção, né? Que infelizmente que depois que acontece as punições são bem brandas, né? Infelizmente. Essa é uma luta que o sargento já reclama há muito tempo. Nossa. Lembra daquele abaixo sinal? Não é, é. Pois é. Mas sargento, eh o o maio amarelo é um mês de conscientização, mas ele tem um tema, não tem? Tem, tem um tema. O tema desse ano é juntos salvamos vidas. Então todos nós, tanto os condutores de veículo, como os usuários das vias urbanas e e as rodovias, eh a partir do momento que o cidadão respeita as leis de trânsito Otávio, com certeza vidas serão salvas. Com certeza. Mas é preciso respeitar as leis, né? Exatamente e infelizmente tá difícil, viu Otávio? Que esse final de semana a gente fez a operação da lei seca. Uhum. Tantas pessoas que nós pegamos sobre influência de álcool. Um detalhe muito importante que tá deixando a gente meio preocupado Otávio, a gente tá pegando pessoas inabilitadas conduzindo veículos sobre influência de álcool. Cidadão não tem CNH e tá bêbado dirigindo ele. Pois é, nesse caso, sargento, que que acontece? Não, não tem como caçar a carteira, não tem como tirar ponto, não, e aí? Então, Otávio, ele vai ficar impedido de tirar a CNH durante dois anos, né? Mas infelizmente, aquele negócio que eu falei em relação a punição, né? As punições muito brandas, né, Otávio? Muito brandas, cidadão inabilitado, né? Já é uma infração de trânsito, né? O cara inabilitado sobre influência de álcool. O risco é dobrado e o cara acha normal. Não, é, só tomei uma, tô acostumado a vida inteira, é uma hora você tira a vida de uma pessoa inocente aí, ó. É, isso é que parece que é difícil as pessoas avaliarem, né? Que tenha, dirige a vida inteira, vai dando sorte a vida inteira, mas tem um momento que... É, com certeza, né? É aquele negócio que a gente sempre fala, né, Otávio? Cidadão de bem também mata, cidadão de bem também vira assassino. Então, Deus me livre o guarda, uma hora ou outra, se você continuar com essa prática sua, essa prática irresponsável de beber e dirigir, com certeza, uma hora ou outra você vai tirar a vida de alguém ou a sua própria vida, né? Sargento, eu queria destacar duas coisas aqui, que tem sido, aliás, algumas pessoas já fizeram esse questionamento também, eu já fiz. A impressão que a gente tem é que, ou, as pessoas, tem pouca gente habilitada no trânsito, com CNH, ou, ao contrário, tem muita gente sem habilitação no trânsito, tal é a forma como que se, a frequência com que se descumpre, perdão, a lei na nossa, aqui na nossa região, não é só em Itajubá, e, ou então, está faltando alguma coisa com as autoescolas. Então, então, o que que acontece? O cidadão, a partir do momento que o cidadão tirou a CNH dele, ele acha que não precisa mais cumprir o CTB. Opa, já tirei a minha CNH. Tô liberado. Tô liberado, posso fazer o que quiser, posso parar onde quiser, posso andar na contramão, posso subir e cedo passeio, posso parar na porta da garagem do cidadão, posso exceder velocidade, posso beber e dirigir, infelizmente é isso aí, Otávio. É, é que negócio, é berço, é educação, Otávio, tá faltando, tá faltando a presença que a presença do pai, da mãe, da família, da família, religião, infelizmente, isso aí tá virando, tá virando, tá escasso, tá escasso a família, o poder do pai sobre os filhos, entendeu? O respeito do do filho com o pai, bença pai, bença mãe, bença avó, virou careta, infelizmente, isso aí, é, o retrato tá no trânsito, é um trânsito brasileiro, é um trânsito assassino, com mais de quarenta e oito mil pessoas perdendo a vida todo ano, fora os quinhentas mil pessoas sequeladas, mais de quinhentas mil pessoas são sequeladas, vítimas dentro do Brasil todo ano, mais de quinhentas mil, e nada é feito, por quê? A indústria automobilista gera muito dinheiro, e a indústria do álcool também, aí não sai lei pesada, tinha uma lei espetacular aí, com o cidadão de bem, poderia filmar o cidadão cometendo infração, passar pro agente de trânsito, o agente de trânsito tomar providência, não passou, não passou, não foi, não passou, infelizmente, não passou, então, continua o cara aprontando aí, jogando na rede social, eh, empinando moto, excedendo a cidade, tirando racha, achando bonito. É, inclusive, é interessante que no, o Facebook, ele agora mostra, né? Várias perseguições de polícia, da polícia, a, 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 não, não estrangeiras, aqui no Brasil, né? Exatamente. E eu fico bobo de como é que os policiais também tem habilidade, que entra em beco, entra na contrarão. Treinamento, né? Bastante treinamento, treinando, treino em cima de treino, né? Pra conseguir impedir que esses infratores e se obtêm isso na infração deles, né? Infelizmente, mas aquele negócio pega, a pena é branda, pena é branda, a pena é branda, o cara, o, 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 o indivíduo que é apanhado, alcoolizado ao volante, tendo CNH, qual é o, bom, o que não tem CNH vai ficar dois anos sem poder tirar. É, tirar CNH dele. E, e quem tem CNH? Então, o cidadão tem CNH, se ele for pego na condução do veículo sobre influência de álcool, Otávio, até 0.5, você libera o cidadão, 0.5, é um copo de cerveja, libera o cidadão, pega o carro dele pra um habilitado, entrega o carro dele pra um habilitado, libera ele. Posteriormente vai ser processado, né? Vai processar ele, vai receber um processo. Mas ele é multado? Multado, dois mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos. Três mil. É, três mil, três mil. A renda dá pra três mil. E tem que fazer um curso de reciclagem depois, pegar CNH de volta, é um ano de suspensão do direito de dirigir. Então, deu uma melhorada, deu uma melhorada. Era, era bem menor a punição, não suspendia o pro Luan, agora suspende o cidadão pro Luan, tem que passar sobre um curso de reciclagem, mas pra mim tinha que ser mais, mais pesado ainda, tá? Mais pesado o carro, pra mim o cara que é pego bêbado, acima de zero ponto trinta e quatro, ou seja, embriagado, com a capacidade psicomotora afetada, ou seja, ele tá desorientado, tá com andar cambaleante, não precisa nem soprar, o próprio agente de trânsito vê esses sinais, coloca no BO, o cara é preso na hora, ele leva pra delegacia, é crime de trânsito, né? O cara é, ele é enquadrado no artigo 316, crime de trânsito, dirigido sobre influência de álcool, ele é preso, só que tem fiança, tem fiança, a fiança é de um salário mínimo pra cima, é o delegado que estipula até mil, mil vezes o salário mínimo, é estipulado pro delegado, dependendo do CPF, cidadão, o delegado dá uma fiança pesada, cinco mil, dez mil, já peguei cidadão aí, que o delegado deu vinte mil reais de fiança, cinco mil, dez mil, dependendo do CPF da pessoa, entendeu? Mas é complicado, tá? Pra mim o cara que é pego bêbado, duas vezes que eu já peguei já várias pessoas, duas vezes, ele tinha que perder o direito de dirigir dele, e o carro dele tinha que ir pra leilão e reverter o dinheiro dele pra educação no trânsito, nas escolas. Verdade. Mas é, não pode, né? Direito cidadão, é, que negócio, e a vida tá aí. É, a vida tá exato, tá aí se perdendo. Com certeza. Em nessa, em imprudências cometidas por essas pessoas. Total. Quais são as ações de, eh, que vão ser realizadas ao longo do maio amarelo? Então já tá, a gente já começou desde primeiro de maio, né? Todos os dias operação lei seca, todos os dias tô fazendo operação lei seca. Então você que tá acostumado a tomar o seu querosene aí, sair dirigindo de sol quente, toma cuidado. Bafome tá sendo tocado em todas as operações nossas. Então todos os dias tá tendo operação lei seca, a gente vai fazer um, 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 aciso lá na, no posto de ataque, naquele bairro, naquela comunidade, lá tem bastante criança, a gente vai fazer um, uma, uma, um dia lá, que a gente vai ter, levar transitolando e amóvel, vamos montar uma pista pra ciclista, vamos montar os aparelhos que a gente tem e a polícia rodoviária tem também, que seja, é o look címetro, look címetro é um aparelho utilizado pra medir o, a luminosidade do, isso o filme. Então o pessoal aí, a gente vai começar a fazer operações aqui em Tejo Bá, com relação a esse filme, tem gente andando com esse filme duzentos por cento, você não enxerga nada dentro do carro, ele passa perto de um agente de trânsito, Otávio, o carro todo fechado aí. Então coloca isso a nossa, a nossa integridade, que eu não sei quem tá ali dentro do carro, não sei se o cara tá armado, apontando a arma, eu não sei aí. Então o pessoal, toma cuidado aí, ó, vídeo dianteiro com cem por cento, toma cuidado. Tem o look címetro, vai ser autuado e terá o veículo removido, se não, se não é, tomar providência em relação ao que, ao isso o filme, ou seja, vai ter que retirar no local. O sargento, vai também fazer verificação em relação ao escapamento, que já tem gente aqui no WhatsApp falando do barulho. Vamos, tá demais, viu gente? A gente não aguenta mais, então tá parecendo uma retórica, toda semana, todo ano eu venho falar, mas tá demais da conta. Ô Otávio, só os caras falam pra gente quando a gente pega o motoboy aí com esse escapamento aberto e fala que é pro cara ver eles, pro motorista ver eles chegando, ouvir eles chegando aí. É um absurdo, pra quem tem buzinha, pra quem tem um farol aí? É obrigatório você andar com o farol aceso de dia, então não justifica essa barulheira que esse cara apronta e não justifica. A falta de respeito com o cidadão que tá descansando, a falta de respeito com a pessoa que tá convalescendo uma doença, com as crianças, é uma falta de respeito total. Então a gente vai pegar pesado em relação a isso, Otávio. É cortar reto, ou seja, parou na blitz, tá com escapamento aberto, prazo pra regularizar, não regulariza pátio, infração gravíssima, sete pontos na carteira, trezentos reais a multa, Otávio. Sargento, eu já perguntei isso aqui uma vez e também pedindo pra eu reforçar essa questão. Existe algum tipo de fiscalização que é exercida nos pontos de motoboy, mototáxi, motofrete, no sentido de verificar se todos os integrantes que são associados têm habilitação pra moto? Sim, a gente faz justamente com a guarda municipal, com o pessoal do meio ambiente, e mais a fiscalização da prefeitura. Todo mundo vê se o cara tem alvará, quem tá trabalhando lá, fazemos a ferição, só que acontece, quando a gente aproxima, os infratores racham tudo, fica só os caras que tá certinho, entendeu? Tem agência de motoboy aqui da de bar, que infelizmente emprega cara inabilitado aí. Quantos cidadão inabilitado que a gente já pegou aí, exercendo a função de motoboy, de mototáxi, motofrete, sem CNH, e falava o nome da agência, quantos? Muitos, muitos. É interessante então quem, os clientes, né, que antes de subir numa, num veículo, numa moto dessa, falei, cadê a tua habilitação? Habilitação e seus cursos. É, e seus cursos. É curso de motofrete e motoboy, com certeza, isso aí é direito de cidadão. Se acontecer algum acidente, e o cara não tiver curso, não vai ter amparo nenhum, legal, não tem amparo legal nenhum, porque ele não, ele não, não tá, é, ele tá exercendo a função dele regularmente, então não tem amparo nenhum pela lei, então tome cuidado, você que pega o motoboy aí, ah, ele é amigo meu, vou pegar o cara, às vezes nem de CNH tem, e muitos, viu Otávio, muitos. Semana passada ele fez operação, nessa lei seca de sexta-feira, foram sete inabilitados, fizemos na semana passada, oito inabilitados. Então o pessoal tá conduzindo o veículo em Itajubá, Otávio, por um tanto, todos, a maioria sem CNH, infelizmente, ou seja, CNH vencida, sem CNH, curso vencido, CNH apreendido, CNH removido pela lei seca, pela operação da lei seca, né, mas tá difícil, Otávio, tá difícil. Então, tem uma internauta aqui, aqui no bairro São Sebastião, perto de ponte nova, muito caminhão dos dois lados na pista, carro também nas oficinas, como faz? Não dá pra ver nada, tampa a visão dos dois lados. Então, Otávio, eu vou fazer o contato com o pessoal do Detranite, a gente precisa lá regularizar aquele pedaço ali, fazer a área de estacionamento só do lado, que para dos dois lados, para caminhão, o cara para a cara do outro lado, você fica sem visão. Então, a gente vai regulamentar, se eu sei onde que é o local, eu vou passar pro pessoal do Detranite, a gente consegue colocar uma placa lá de proibido estacionar de um lado inteiro, pra poder evitar esse tipo de situação que tá ocorrendo lá, eu sei o local, sim. Sargento, continuando a programação do Maio Amarelo, então, o senhor tem uma atividade essa semana, quer dizer, blitz todo dia, né? Blitz todo dia, e seco todo dia. Tem dia vinte e um desse mês, vai ter esse assiso lá no posto de ataque, pro pessoal lá do posto de ataque, ficar atento aí, que a gente vai ficar o dia inteiro lá. Teremos também a entrega de kits de iluminação pra ciclistas que percorrem essas rodovias. Itajubá, Pirango Sul, Itajubá, Marida Fé e Itajubá, Delfim Moreira. A gente vai distribuir gratuitamente aqueles kits que o pessoal usa pra trabalhar de manhãzinha e vende bicicleta, sem nenhum, você não consegue enxergar nada, tá? Isso aí é dureza. Não, tem cidadão que perdeu a vida no ano passado, aí, Itajubá, Pirango Sul, justamente por causa disso, não tinha nada na bicicleta ali, o cara cortou, saiu de cara com ele. Então, a gente vai fazer essa distribuição gratuita, tá? E também vamos fazer operação com meio ambiente, com decibelímetro, motociclista com escapamento aberto. Então, pegou, vai ser autuado, aberto ou modificado, viu gente? Modificado. E modificado. Pegou, infração, sete pontos, modificou o veículo em desacordo com a regulamentação estabelecida e prazo pra regularizar. Não regularizou, pátio. Pátio. Bom, queria aproveitar e mandar um abraço pro nosso amigo secretário de meio ambiente, Ricardo Correia. Grande abraço, Ricardo. Obrigado pelo apoio. É, e que está cedendo decibelímetros também pra. Dois decibelímetros. Pra polícia militar pra essa, essa operação. Sargento, recado final do Maio Amarelo. Recado final do Maio Amarelo, respeitar vidas, vamos respeitar as leis de trânsito. E no trânsito, quando você respeita as leis de trânsito, com certeza, salvam-se vidas. E aquele negócio, não se apaixona pelo verdinho, agora é branquinho e dois mil e vinte e um, a partir dia dois de junho, vai começar a cobrar o dois mil e vinte e um, dois de junho. Tá cobrando dois mil e vinte ainda. Dois de junho, dois mil e vinte e um. O sargento Dario mata o véio de susto. Blitz em lugares super estratégicos. Quando você vê, já tá na rede. O negócio andar certinho mesmo. Legal. Essa veio pelo WhatsApp aqui do, 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 da Rádio Pandorama. Muito legal. É bom, tem que ser isso mesmo, né? Não, com certeza, né? O cara, o cara me indagou, sargento, mas o senhor fica fazendo blitz aqui na, próximo ao bar aqui e aí fica ruim pra gente, fala amigão, vou fazer na porta da igreja? Tem que fazer na onde que o cara tá bebendo e sai dirigindo, né? Porta de bar, porta de balada aí que eu vou fazer a lei seca, vou fazer em porta de igreja, não? Porta de igreja. Ah, mas o padre toma vinho, não, toma, mas é um tal só. Não, não, o tal do, o tal do cidadão infrator, ele, o, ele acha de qualquer jeitinho pra ele sair, ele tem. Olha aqui, bom dia, pergunte ao sargento Dario sobre veículos que se encontram estacionados a menos de cinco metros da esquina, pois esses veículos muitas vezes atrapalham a visão dos motoristas, se a Patran realiza a fiscalização sobre isso. Com certeza. Muitas esquinas também sem faixa amarela nessa distância. Com certeza, a gente fiscaliza, a gente, a gente faz, é, ali no Morro Chico tem bastante e na Boa Vista e na área central. É, realmente, a gente tá com falta de tinta amarela, segundo o pessoal do Detranite lá, deu um probleminha em relação a tinta amarela, mas assim que chegar, será pintada todas essas, essas, essas curvas com, essas esquinas sem a faixa amarela. Olha aqui, tem outra reclamação aqui, muitas motos elétricas andando na contramão. Como é que tá essa questão da, da documentação? Moto elétrica, vamos lá, moto elétrica, então, já, já, já foi regulamentado, já, desde o ano passado, o Contrano jogou uma deliberação que é o seguinte, a moto elétrica equiparou-se ao ciclomotores, então precisa de de CNH, precisa de placa. Então, não se assusta em você que tem a moto elétrica aí, for abordado e o veículo removido, porque tá transitando sem placa. A gente vai fazer uma operação voltada só pra isso. É, infelizmente, o pessoal do Samalti tá achando que pode fazer o que quer, tá andando na contramão, sem capacete, carregando criança, sem capacete, tá um verdadeiro ao erro, mas a gente trombão com esse tipo de infração, a gente tá fazendo a emoção na hora. Tá removendo. Já teve moto removida, essas bicicletinhas com motor, tá sendo tudo removido, que não dá, não, não existe aquela motinha lá, é aquele negócio, ó, o Santos Dumont, né? Os inventores que a gente tem que transportar aqui, o pessoal gosta de ficar inventando, é inventaram essa bicicleta aí com motor, o cara vai lá, compra o motor de enceradeira, põe, sai feito louco aí, correndo aí, não pode, não existe, é pátio, não tira mais. Não tira mais. Não tira mais. Não tira mais. Sargento, tão perguntando aqui, é, o motoqueiro, o motoqueiro me cortou pela direita e bateu em mim, fugiu. Que que eu faço? É, conseguiu pegar a placa? Se não, dá uma olhadinha no local, se tem alguma câmera de, uma câmera aí, pode com certeza solicitar o morador aí onde foi esse acidente, não sei onde foi, e lá no quartel do lado do Banco Brasil fazer o B.O. É, enfim, era o caso dele lá, o cara corta pra direita, é difícil, cara, aí o cara, os motoboys, acho que a gente pega no pé deles, os motociclistas, acham que a gente pega no pé, não é, é demais da conta, tá? Os caras cometem infração a rodo. Verdade. Fura sinal vermelho, corta pela direita, anda em cima do passeio e fora a falta de educação, aponta o dedo pro trabalhador, então, é difícil, cara, difícil, tá difícil. É, tá difícil mesmo dirigir, como também está muito ruim a rotatória perto do quartel, essa rua atrás do quartel, beirando o rio. Ah, tá. Tá virando pista de corrida e pra ajudar agora tem uma empresa de caminhão perto da ponte nova. É, aquele lugar lá. Ah, aquele negócio. É que estão reclamando estacionamento de caminhões do mais aquela rotatória ficou meio. Mas nem fizeram, né? Não, quer dizer, não tem a rotatória. Não tem a rotatória, por isso tá complicado, é por isso tá complicado, tem que fazer aquela rotatória lá. Mas é aquele negócio, tá? A falta de material, pra licitação, tá tá complicado, mas assim que chegar, com certeza. Aquelas coisas. Vamos fazer a rotatória ali, com certeza. Beleza. Sargento, muito obrigado por ter vindo nosso programa, bom mês de maio amarelo. Eu trago resultado. Exatamente, não precisou nenhum pedido. E eu tô lhe aguardando aqui de volta. Maravilha, meu querido. Deus abençoe, a semana abençoada a todos e tamo junto sempre. Tamo junto sempre, esse é o comandante da Patrulha de Trânsito Itajubá, Sargento João Dario, participando do nosso programa aqui nas ondas da Panorama. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho com papo de esporte, já está aqui o octogenário Edson Mota, que é o presidente do octogenário Fabril, o glorioso oitenta e sete anos e também o professor ele, professor Ronaldo Abrantes, que apoia o Paulo Sousa no Flamengo até o fim da temporada. Vamos a um breve intervalo, voltamos já já. Nova nossa é sempre viva, tem manipulação e a neopatia. Farmácia sempre viva, tem muita qualidade, aqui tem as melhores matérias-primas, tem manipulado e homeofatia. Farmácia sempre viva, o melhor preço da cidade, e com muita novidade, e quem compra, compra aqui. Farmácia sempre viva. Avenida Cesário Alvim quatrocentos e sessenta, próximo a Santa Casa. Ligue três meia dois dois cinco meia cinco oito e fale com a farmacêutica. No Centro Veterinário da FEP, há atendimento clínico, cirúrgico, exames laboratoriais, ultrassom, raio-x, orientação técnica e vacinas para animais de pequeno porte e atendimento para animais de grande porte. E veds não convencionais, com horário agendado. Atendimento de excelência perto de você. Centro Veterinário da FEP. Saiba mais e agende uma consulta para o seu melhor amigo. Pelo WhatsApp nove oito oito cinco sete quatro nove zero três. A Gol Odonto, agora é Clínica Serral Odontologia Especializada. O endereço e os telefones são os mesmos, bem como todos os profissionais e colaboradores. A mudança vem para melhor atender nossos pacientes, oferecendo um ambiente moderno e conceituado, visando sempre o bem-estar. O resultado do nosso trabalho será mostrado nos melhores momentos de sua vida. Sorrindo. Clínica Serral Odontologia Especializada. Três meia dois um vinte e dezessete. Rua Francisco Marcele Centro, próximo ao Magazine Luiza. E aí, já está com tudo certo para votar nas próximas eleições? Então só falta uma coisa, vem ser mesário. Você participa ativamente da democracia, fica por dentro do processo eleitoral e ainda tem vários benefícios. Inscreva-se como mesário voluntário no site TRE-MG ponto jus ponto BR barra eleitor barra mesário ou pelo disque eleitor um quatro oito. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Estamos voltando com o Conexão Itajubá, pra você que está chegando agora, estamos ligados já no Facebook. ponto com barra Conexão Itajubá, YouTube ponto com barra Conexão Itajubá e entre em contato conosco através dos nossos Whatsapps. Até esqueci de abaixar o som de tão emocional que fiquei, ó. Olha o luxo, olha o luxo aqui. É, que nem... Estamos de volta com o nosso papo de esportes, vamos recebendo aqui com muita honra, nas comemorações dos oitenta e sete anos do Fabril, o seu presidente, meu amigo Edson Mota. Edson, um grande prazer. O pessoal, por gente, posiciona o microfone pra Edson Mota, por favor. Aí, exatamente. Edson, prazer te receber, bem-vindo ao nosso programa, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia, ouvintes, né, da Rádio Panorama. É um prazer estar aqui hoje com vocês, pra falar um pouquinho dessa história do nosso glorioso Fabril. É um prazer muito grande estar aqui. Oitenta e sete anos, meu caro. Oitenta e sete anos de bastante história. Bem-vindo ao nosso programa, Edson. Muito obrigado. Muito bom dia. Professor Ronaldo Abranches, bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, Edson, nosso presidente aqui, que nos deixa muito felizes, né, pra falar um pouco desse que faz parte da história de Itajubá, do futebol, né, de Itajubá, que é o Fabril. Bom dia aí a todos os ouvintes e internautas. Eu queria agradecer imensamente aqui ao meu amigo Edson, pelo presente, camisa do glorioso aqui, Fabril, caneca do Fabril, comemorativa desde mil novecentos e setenta e trinta e cinco. Clube dezesseis de julho, o famoso Fabril. Mas, o meu caro presidente, eu gostaria que você contasse brevemente a história, eu sei que é difícil contar oitenta e sete anos em alguns minutos, mas a história do Fabril. É, a história, como você mesmo disse, né, Otávio, ela é muito complexa, né, a gente tem aí uma ligação muito direta, né, aqui em Itajubá, vinculado à nossa fábrica de armas da Imbel, né. Então, o nosso Fabril, ele foi inaugurado em cinco de maio de mil novecentos e trinta e cinco, né, e o primeiro presidente foi o então, né, Major Belo Lisboa, né, na época Capitão Lisboa, né, o primeiro presidente do nosso clube. É, a Imbel, ela, então, tratado como, eram empresas, aliás, eram, é uma empresa quartéis, né, fábricas quartéis. Então, até setenta e cinco, né, o Fabril, ele se chamava, é, é, fábrica de armas futebol clube, né, isso, então, vinculado, né, a, 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 a história da fábrica de armas de Itajubá, que é da Imbel. Em setenta e cinco, com a, com a modificação e com a migração da Imbel, da fábrica, né, que se tornou, então, deixou de ser fábricas quartéis, pra se tornar fábricas independentes, o nosso Fabril, ele se transformou, então, em Fabril Atlético Futebol Clube, né, então, aí teve já uma, uma divisão da história de, né, fábrica de armas Futebol Clube para, né, é, o nosso Fabril atual, né, Então, dentro dessa história, a gente teve muita ligação direta com a parte do futebol, no município de Itajubá, né, é, somos o primeiro campeão, né, da LIFE, da Liga Itajubense de Futebol, né, isso em mil novecentos e trinta e oito, então, como em trinta e sete, que foi o primeiro campeonato, não houve vencedor, né, o primeiro vencedor desse torneio foi exatamente o Fabril, em trinta e oito, e por isso essa nossa estrela vermelha destacada aí no escudo. Olha, muito legal. E ao longo da história ganhamos onze vezes, né, esse, esse campeonato, né, e infelizmente, né, por questões econômicas e até mesmo pra adequação a esse novo modelo de gestão, o qual o clube tem, tem sido submetido ao longo desses anos, nós não mais estamos hoje participando, né, de torneios amadores na região, embora a tradição e a história sejam muito vinculadas a isso, né, fizemos jogos aí, é, que estão aí, né, é, presos aí na nossa história, mas infelizmente hoje, por todo esse processo de adequação, a gente teve que deixar o futebol um pouco de lado, mas mantendo ainda a nossa base junto às escolas, né, então hoje nós temos uma escolinha de futebol que atua desde o sub-7 até o sub-15, né, tentando ainda manter um pouco dessa história do futebol, enquanto nós passamos por esse momento de transição na parte administrativa do clube. E, mas, quando é que o Fabril vai voltar a disputar essas competições aqui amadoras de Itajubá? Esperamos que muito em breve, né, a própria cidade de Itajubá tem passado por um processo de transformação em relação à condução desses eventos, né, a Liga, ela hoje, ela tem uma atuação, é, né, muito mais conduzida por algumas pessoas que amam esse esporte na cidade, né, como, por exemplo, o próprio Amauri do Iracã, que faz um esforço muito grande para manter isso, né, o futebol amador da cidade bastante ativo, é, então, enquanto a cidade também passa por esse processo de transição, nós estamos nos adequando, é, operacional e administrativamente, para que o mais breve possível nós tenhamos condições de, de voltar aí a participar do futebol local. Pois é, é, estão mandando saudações aqui para o, o Fabril, o, o professor Ronaldo. É, eu, na verdade, é, minha vida, de uma certa forma, durante um período também, esteve muito ligado, né, eu comecei muito cedo na, trabalhando na, na fábrica antes da Imbel. Então, estive lá, se não me engano, por sete ou oito anos, e a gente era, a integração era muito forte, né, com a questão do futebol, que essa é natural, é, e a gente vê aí hoje, ainda hoje, né, na, em grandes campeonatos, própria Libertadores, é, situações, é, bem parecida aí com o Fabril, em que o, o, o clube, ele vem de uma instituição, Cobreloa, né, do, do Chile, e, e vários. Então, é uma história muito legal, muito bonita, é, que só engrande, engrandeceu aí, né, o futebol itajubense, e a gente torce pra que realmente, é, nesse planejamento aí, nessa reestruturação, o Fabril possa começar a disputar aí, já que Itajubá tá pensando, né, em, de repente, voltar a, a, aos campeonatos, é, existe até o projeto de entrar na, na segunda divisão, mas, enfim, o, o esporte, ele é extremamente importante, porque esporte é educação, esporte é cultura, e mais do que nunca, a, a juventude, essa geração, precisa, né, da prática do esporte, exatamente pra afastar aí, de, tanta coisa que leva o indivíduo a outros caminhos, né, então, a gente torce muito, né, que o Fabril, realmente, reestruture, né, esteja pensando legal, pra poder, é, cumprir a sua missão, né, que é, exatamente, levar o esporte, algo tão importante aí, pra, pra saúde, pra felicidade. É, eu queria passar aqui, o Edson, o presidente, é, uma, um depoimento da Maria do Carmo Souza, bom dia a todos os ouvintes, sou neta, sobrinha e primos da fábrica de armas, meu primo, Sérgio Pereira Campos, ferramental, foi jogador do Fabril, parabéns ao clube pelos oitenta e sete anos. Muito obrigado, né, a gente vê que essa, é, essa história, ela é tão forte, né, que as pessoas que por ali passaram ao longo do tempo, se mantêm presas a essa raiz, né, então, a gente percebe isso, principalmente, quando a gente divulga alguma, alguma notícia, ou alguma informação na rede social, o quanto esse público é participativo, né, e, e, e acaba colaborando muito, né, dando esse incentivo pra que a gente trabalhe cada vez mais forte, pra tornar, tornarmos, né, o nosso clube cada vez melhor. Presidente, o presidente, o clube, o Fabril, você falou que tem uma escolinha. Sim. Ele tá restrito ao pessoal da fábrica, ou seja, filhos de funcionário, parentes de funcionário, ou ele tá aberto ao público, ou precisa ser associado, como é que, é, pra quem quiser participar da escolinha do Fabril? Não, isso é, é bom explicar, porque muitas pessoas, às vezes, é, entendem que o clube ainda é uma característica muito fechada, né, vinculado a toda essa história junto à fábrica da Embel. Mas hoje não, hoje o clube, ele é uma personalidade jurídica, independente, né, ele atua, é, tanto pra atendimento às necessidades, né, da parte de lazer, de esporte dos funcionários, como também de qualquer outro, né, membro da sociedade itajubense, ou de cidades vizinhas, né. Então, nós temos hoje um quadro de associados bastante diversificado, né, tendo tanto empregados da fábrica, quanto, né, como associados que não tem nenhum vínculo, né, com a fábrica da Embel. É, e a escolinha, propriamente dita, né, ela também não precisa ter um vínculo de, né, de associado com o clube pra participar e pra fazer parte da escolinha, né. Nós temos lá o nosso professor, né, o popularmente conhecido como Zico, né, que hoje está à frente da escolinha, fazendo um trabalho fantástico com as crianças, né. E hoje essa escolinha tá aberta a qualquer criança que esteja aí dentro das categorias e que querem fazer parte, né, de ter um aprendizado aí dentro de uma escola tão tradicional como o nosso Fabril. Uma coisa que eu gostaria de saber, né, que acho que é interessante todo mundo também ter esse conhecimento, a gente sabe que ali tem um espaço, né, muito interessante, uma praça de esportes, onde tem, né, piscinas, saunas, tem uma área muito legal. É, o Fabril, ele tem essa, o associado do Fabril hoje tem acesso a esse espaço? Sim, sim. Hoje o associado do Fabril, ele tem acesso a toda a estrutura, né, oferecida pelo clube. Então temos uma academia que está cada vez aí mais adequada, né, às necessidades dos associados. Estamos trabalhando sempre pra melhorar as condições. Temos um parque aquático muito bom, né, um parque aquático que atende aí de forma bem positiva, né, as particularidades dos associados. Ele é uma excelente piscina, meu filho, começou a natação lá, foi muito bom quando era criança. E uma das poucas piscinas com dimensões oficiais, né. Dimensões oficiais. Então ela é semiolímpica, né, uma piscina muito boa. Temos piscina térmica, ou seja, temos aí uma variedade de atividades muito grande, o nosso campo de futebol, né, com uma estrutura muito boa, né. E estamos, né, trabalhando forte pra cada vez mais melhorar essa estrutura. E tudo isso, né, e toda essa estrutura fica à disposição dos nossos associados, que são a razão da nossa existência, né. Então a gente tá ali pra melhor atendê-los da melhor forma possível, e sempre buscando melhorar, né, as condições dos serviços que a gente oferta pros associados. Ó, tão perguntando aqui no WhatsApp, presidente, quando é que são os treinos da escolinha? Olha, a escolinha, ela funciona hoje nos dias, né, na terça-feira, né, no período de manhã e à tarde, né, então das nove, se eu não me engano, das nove até às onze e meia, e depois das quinze até às dezessete. É, então terça e quinta nesse horário, e funciona também aos sábados no período da manhã, a partir das oito e trinta. Então os pais querendo fazer, colocar os filhos na escolinha, chegando terça ou quinta de manhã ou de tarde, sábado? E sábado no período da manhã, a partir das oito e trinta. Pode chegar lá. Só chegar lá, fazer o contato aí com o responsável pela escolinha, que ele vai... Com o Zico? O Zico, né, que vai receber muito bem aí os pais e as crianças pra ter esse atendimento aí diferenciado pra formação de uma escola bastante tradicional aí do futebol da cidade. Maravilhoso, maravilhoso. Olha, presidente, eu queria muito que você frequentasse mais o nosso programa, vamos aí deixar a comunidade atenta a essa evolução dessa fase nova do Fabril, a gente fica muito feliz, mas eu estou aqui, professor Ronaldo, de um corintiano felicíssimo, porque afinal de contas o time dele tem que aproveitar, né, o líder do campeonato. Mas eu pergunto, professor Ronaldo, rapidinho, qual é o tema da crônica que será publicada hoje? No futebol existem lobos com pele de cordeiro. Bom, isso aí sim, né? Isso é uma citação lá do Evangelho, né, que cita e acabou virando um ditado popular, né, Lobo em pele de cordeiro, e a gente percebe isso, e aí, vou deixar eu suspenso, né, quem quiser identificar quem é o Lobo, né, que está aí vestindo pele de cordeiro, dá uma clicada lá na crônica, mas é algo que foi muito falado, e tem lá toda uma narrativa de como que aconteceu isso, e é importante a gente analisar com calma. Só pra encerrar, vou perguntar, vou ter que aproveitar que corintiano é uma coisa rara de aparecer aqui, esse corintiano feliz, meu amigo Edson Mota, o Corinthians é o líder, acho que tem um jogo a menos, tem quatro jogos, né, alguns outros tem cinco, tá meio bagunçado aí nesse início de campeonato, né, mas você acha que o Corinthians fica na liderança mais quantas rodadas? Olha, eu espero que até o final, né, embora sabendo que é muito difícil, né, existem elencos aí muito mais completos do que o que tem o Corinthians, mas a tradição mostra que o Corinthians costuma superar, né, e às vezes surpreende muita gente. É verdade, é verdade, tá jogando com a tabela, com o campeonato, ou seja, não importa, se ganhou de um a zero, se não jogou bem, vai pontuando, isso é... Mas não querendo, não querendo desanimar o meu corintiano amigo, nós temos o Corinthians, é o líder seguido do América Mineiro, e depois o Bragantino, o Atlético é o primeiro dos grandes, bem colocado, tá em quarto lugar, deixa eu ver aqui, o Flamengo tá quase na zona de rebaixamento, tá em décimo quarto, e o Palmeiras, cadê o Palmeiras? Tá bem, tá lá, próximo. O Palmeiras tá com um ponto, um degrau acima, tá em décimo terceiro, ou seja, se depender do Edson Mota, nosso presidente, vai ficar, o Flamengo vai pra zona de rebaixamento junto com o Palmeiras, e o Corinthians vai ficar nas cabeças, talvez junto com o Atlético Mineiro. É por aí, professor Ronaldo? Olha, tradicionalmente é só olhar aí as primeiras oito rodadas aí nos anos anteriores, aparece vários clubes lá, aproximando da liderança, ou na liderança, mas acaba não se sustentando. O Corinthians tem um plantel, melhorou bem o plantel, né? Precisa ajustar ainda, e a gente percebe que o técnico tá trabalhando, precisa equalizar essa questão aí da faixa etária, né? Ou seja, porque ele tem jogadores com uma idade mais elevada, isso tem sobrecarregado, mas aos poucos vai ajustando, essa, mesclando aí, né, os jovens com esses mais experientes. Eu digo que ele vai ficar brigando aí na fase aí de classificação pra Libertadores. Ah, entre os cinco primeiros? É. Ou dez? Porque ele... Não, atualmente é G6, né? G6. Classificação pra Libertadores é G6. O Corinthians vai ficar brigando aí. Confere, meu amigo Edson. Eu acho que assim, olhando bem, de forma bem realista, eu acho que essa é a condição mais adequada, né? Não dá pra esperar muita coisa, porque o grande problema, né, do torcedor é criar muita expectativa. Verdade, verdade. E a expectativa, ela é a grande vilã. Então, mantendo a expectativa aqui mais conservadora, qualquer coisa acima disso, a gente tá mais feliz, mais satisfeito. É isso aí. Meu caro presidente, foi um prazer estar recebendo você no nosso programa pra falar do seu... do Fabril. Ficamos... fico muito feliz, muito obrigado pelos presentes. Ah, o que é que eu ganhei aqui? Ah, tá vendo? Ah, ó. Aqui a... Olha lá, o Edson tá até babando. Tira o olho, Edson. É, tá aqui. Caneca do Fabril. Clube 16 de julho desde 1935. A camisa... Isso aqui é edição especial, não é, Edson? Edição especial, a gente, né, como é um ano de Copa do Mundo, né, nós saímos um pouquinho do nosso tradicional azul e branco pra usar uma cor, né, que foi usada na década de 80, 90, amarelo, né, então uma camisa retro aí, num ano de Copa do Mundo. Ô, 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 Edson, se o pessoal quiser comprar dessa camisa, dessa camiseta, tem à venda lá no Fabril? Hoje ainda não. Não, né? Ainda não, mas a gente já tá trabalhando pra conseguir também oferecer isso, não só pros associados, mas pra todas as pessoas que, né, que gostam e que tem vínculo com essa história do Fabril, tá? Ô, Edson, muito obrigado. Parabéns ao Fabril, parabéns demais, e fico muito, muito feliz por você ter vindo no nosso programa. Parabéns aí à família do 16 de julho ao grande Fabril por essa data. É, Otavio, eu é que agradeço essa oportunidade, é sempre um prazer, né, tá aqui com você. Infelizmente, não é sempre que a gente consegue, mas, né... Verdade. É, e eu não podia deixar aí, é, passar a oportunidade de agradecer aí a nossa diretoria, né, que tem trabalhado muito forte, né, ao longo desses anos, é uma diretoria apaixonada pelo clube, né, Isso é importante destacar que todos que lá estão, estão fazendo por amor, por amor a toda essa história, né, e só citar também um agradecimento especial, como nós falamos um pouco do futebol, né, então muitos atletas, né, passaram pela nossa escola, pelo nosso clube, mas dois em especial que eu gostaria aí de destacar, né, que é o nosso Rita, né, que faz parte da nossa diretoria, um apaixonado pelo clube. O Rita, a gente, quando lembra do Fabrício, a gente não consegue deixar de ver a imagem do Rita, dentro da imagem do Fabrício, né, impressionante, e confunde a história, né. Grande abraço, hein, Rita. Puxa vida. E também, né, o nosso glorioso, né, Toninho Piruá, que... Toninho Piruá, foi meu professor de educação física, quando eu fiz a escola industrial lá. E é pai do nosso amigo, né, o Jorge, né, o doutor Jorge, que também é um apaixonado pelo clube, e assim como os demais diretores, né, o Rafael, o Frederico... Toninho é um flamenguista roxo, né? Né, que é um flamenguista, né, que todos estão lá, é, sempre trabalhando muito forte pra, pra tornar o Fabrício cada vez melhor. Então, um grande abraço a esse pessoal que, que de fato é o coração do clube, é quem movimenta e faz tudo que tem acontecido de bom, tá acontecendo aí, no decorrer desses anos, e que venham mais oitenta e sete, cem, duzentos anos aí pra frente. É isso aí, presidente. Professor Ronaldo. Que a história continue, né? Uma ótima semana a todos, muito futebol aí essa semana, volta à Copa do Brasil, né? É... E vamos que vamos. E vamos que vamos. Conversei aqui no nosso papo de esporte especialíssimo, papo de esporte, oitenta e sete anos de Fabril, com o seu presidente, o Edson Mota, e também o professor Ronaldo Papudo, número um, participando conosco dessa edição do papo de esporte especial. Vida longa ao Fabril, e vamos em frente. Muito obrigado por vocês terem... Olha, estou emocionado.